Aí em destaque pra você Luiz Loquel, ele que será o árbitro da luta de número 9, a penúltima do kart preliminar. Aí está a Pri Rodrigues, uma das Ring Girls, presentes a essa edição de número 27 do SFT. Luvas azuis, calção preto e aquele amarelo, verde, limão, mais um tom de amarelo. Para o atleta Luiz Fernando, com as luvas vermelhas e o calção predominantemente azul, o seu oponente Alex Canguru. Luta da categoria peso leve, setor da quilos e 300 gramas. E olha Ivan, vou destacar aqui, o Luiz Fernando, a gente não sabe que tipo de ritmo que ele vai impor hoje, né? O Alex Canguru é um cara extremamente agressivo e afiado na trocação, mas eu vi ao vivo, assisti ao vivo, bem pertinho do queijo, o Luiz Fernando fazia uma luta histórica, um lutaço com o Brendo Bispo, que disputa o cinturão peso leve hoje. Então, é um cara que também é um lutador que tem um nível altíssimo na luta em pé, na trocação. Embora tá buscando a luta agarrada aí, sabendo que o Canguru tem um nível altíssimo na luta em pé, né? Primeiro 50 segundos já foram, veja aí como o Luiz Fernando já vai colocando essa pressão pra cima do Canguru, já trabalha ali os pisões. E esse pisão aí é old school, é das antigas, lembra do Marco Rua no FC7. Mata barata. E esse pisão incomoda uma barbaridade. Vamos balançar esses camais, pode jogar agressivo. Finta, 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 finta. Joga lá. Aí tentou ali o upper cut. Filosidade, Luiz. Curtinho. Dianda, dianda, dianda. Falando lá, o Alex Canguru. Balança lateral. Lembra se ele sair. Luiz Fernando pega, tenta partir no combo leg, parte pras duas pernas, pega, coloca pra baixo, tudo bem. Vamos agendar machucar ele aí. Procurando a boa, né? Que era conseguir derrubar, colocar de costas no chão. Já tá na meia guarda ali. É isso, mano. Bom trabalho do Luiz Fernando até agora. Na meia guarda, estabilizando posição, pega, trabalha, faz o giro, tenta colocar pressão. Acabou ali, conseguindo ficar em pé novamente. Raspou primeiro, né? Raspou de ganchinho, né? Raspou de gancho. E com muita habilidade, muita qualidade conseguiu sair da situação delicada. No jiu-jitsu seriam dois pontos. É verdade. Bem lembrado pelo Romã. Três minutos para o final do primeiro round, apenas o início de Alex Canguru. E Luiz Fernando saiu bem na combinação ali, Luiz, hein? Vai pra cima, o Canguru tenta a resposta. No meio, no meio, no meio. Oh, oh, oh. Os dois no centro do Kate. Pinta, 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 pinta. Isso. Boa, direita agora, Luiz Fernando. Não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para. Tenta de novo, valeu o avanço, Luiz. Bom cruzado, bom cruzado. Não para, não para. Não para, não para. Sentiu, hein? No avanço, deu uma balançadinha ali o Canguru, hein? Deu uma balançadinha ali, Alex Canguru. Veja de novo como o Canguru tenta a resposta. Já temos um pequeno corte também na cabeça ali do Luiz Fernando. Trabalha o low kick. Alex Canguru na parte externa. De novo, ele ameaçou fintar ali, trabalhando com a mão esquerda. Tentou botar no double leg, Canguru não foi na dança dele, não. Os dois voltam ali, a luta em pé. De novo, tentou variar. Cruzado de direita com o uppercut, acabou passando no vazio. Resposta do Luiz Fernando. De novo, Canguru. Bom chute alto para o Canguru. Cruzadão ali, passou. Pegou, mas não pegou em cheio. Resposta pronta do Luiz Fernando. Um grande duelo apresentado pelos dois lutadores. Veja de novo, com o micro da distância. Trabalha a cotovelada dura ali o Luiz. Um minuto e trinta e cinco para a final do primeiro round. Romão Laurito. Olha, a estratégia do Luiz Fernando, para mim, já está clara. Ele até finta uma trocação, faz uma frente em pé. Mas o que ele quer é isso aí. Ele quer derrubar, agora vai trabalhando no single leg. Já levou o Canguru para a grade. O Canguru agora vai tentando abrir a base. Essa briga de esgrima aí, para evitar ser derrubado. E na guerra de esgrima, você vê ali, um trabalhando a movimentação. O Luiz Fernando tentando agora estabilizar a posição. Ali o Canguru fica um pouquinho mais de lado para tentar fugir. E tome pisão no pé. E além disso, Romão, ele traz para o Canguru o benefício da dúvida. O Canguru não sabe se ele acha que vai tentar derrubar, mas às vezes ele troca porrada. Aí entra para derrubar de novo. Já está nas costas agora. Então, quer dizer, é uma boa estratégia porque você não deixa o seu oponente à vontade em saber que vai trocar porrada o tempo todo. Tem que ficar esperto para defender a queda. Isso. Pisão, joelho. Você vê que o Luiz Fernando claramente está postando suas fichas nesse jogo mais agarrado, mas Canguru não quer isso não. Canguru quer trocar. Ele sentiu, vamos embora. Restando menos de 30 segundos para a final do primeiro round. Tem que botar duro. Vamos. Mais duro ainda. Vamos lá. É o SFT trazendo para você as edições, as emoções. A edição do número 27. Alex Canguru trabalha o chute. Ali o Low Kick na parte externa da perna com 10 segundos para o final. Boa aproximação, boa comendação. Vamos. Do Luiz. Solta bem ali à direita. E o Novateta encurtar a distância. Trabalha bem. Outra vez coloca uma bela queda. Final do primeiro round. E de novo ali, salvo pelo gol, porque tomou mais uma raspagem de ganchinho. Vai bem demais o Canguru, né? Ele até toma a queda, mas não aceita. Já bate raspando. E também conectou bons golpes ali. Na trocação foi pau a pau. Olha, já começou frenético o segundo round. Canguru vindo atrás do prejuízo. Provavelmente o seu técnico ali, o Lucas Mineiro, falou, olha, não sabemos para onde foi o round. Podemos ter perdido. Então, vamos garantir a vitória. E os dois vão para a trocação franca, hein? Os dois vão para a trocação franca. O ritmo muito forte, o ritmo muito bem colocado. Agora tenta de novo partir para as pernas o Luiz Fernando nesse início do segundo round. E você falava dos corners, Ivan Bruno. Dois corners de respeito, né? De um lado, o Pamplona, veterano já. Deixou seu nome, seu legado aí no MMA e na trocação. E do outro lado, o jovem Lucas Mineiro, que está na atividade com passagem pelo UFC. O Pamplona que me confidenciou ontem aqui na pesagem, que está com planos de lutar o Barry Knuckles, box sem luvas, lá nos Estados Unidos. Olha só, hein? Old school, né? Totalmente old school. A Vera. Veja como tenta partir para cima o Luiz Fernando. De novo ele tenta o avanço. O Luiz Fernando buscava ali imprimir seu ritmo. O Canguru, inteligentemente, desvencilhou-se no que desvencilhou. Já pegou, já travou a movimentação do Luiz Fernando. Restando 1 minuto e 15 para o final deste segundo round. A luta na categoria peso leve. A penúltima do card preliminar da edição de número 27. O SFP. Agora o Canguru está insistindo em uma queda. Eu não acredito que não é bom. Ele vai gastar força, energia à toa. A boa para ele é essa aí, é trocação. Veja como já tem um inchaço ali no olho direito do Luiz Fernando. Outra vez os dois partindo para a trocação, graças aos bons golpes colocados pelo Alex Canguru. Aí o Alex perto ali da grade, mas sempre trabalhando um, dois golpes, complicando a vida do Luiz Fernando. Faz a movimentação, esquerda e direita, bom cruzado, bom cruzado do Canguru. E de novo, e a direita, mão direita eu quero. Bora. Levanta a mão, lembra a saída. De novo o busco avanço, tenta a aproximação, sai bem no raio de ação ali o Alex Canguru. Arthur, vamos. Pode pôr pressão na mão, isso. Bom, bom, Canguru. Tentou ali à direita, chegou a tocar de leve, não muito em cheio, mas pegou o cotovelo. Isso. Coloca a mão, Alex, vamos. É, na verdade ele mudou um pouquinho a estratégia ali, encurtou mais e ele está tentando mandar exatamente o cotovelo, viu, irmão? E agora foi bem ali no um, dois o Luiz Fernando. Vamos ouvir um pouquinho. Borner em destaque para você. Borner vermelho do time do Alex Canguru. Lembra, ele vai sair, ele vai sair para o lado esquerdo. Vamos pegar. Aê, vai chutar. Vai chutar em mão. Isso, de novo, de novo. Vai chutar, não com duas, tá? Põe só uma, põe com duas, tá? Vamos. Isso, põe de novo. Muito bom isso aí. É desse jeito que eu quero que você continue. Eu quero que você continue com duas. Defende. Sobe. Bela queda. Bela queda colocada no Luiz Fernando. Bora. Fala, Berenja. Eu quero que você continue com duas. Com duas. O que que significa essas duas? Vamos embora, Alex. É tentar partir para a trocação e a queda ou tentar trabalhar a variação do um, dois? É um, dois. Para trabalhar um, dois, Ivan. Um, dois, um, dois, três. Porque o Canguru estava mandando uma mão só. Uma mão em cima, depois uma mão embaixo. E o Mineiro ali, certamente mandando ele trabalhar com mais volume, né? Um, dois. Igual a hora que ele mandou um U, que na linha de cintura, e um direto por cima, ele aplaudiu. Falou, é isso aí que eu quero que você trabalhe. Um, dois, um, dois. Então são dois golpes, né? Com mais combinação, né? Porque um golpe único isolado, às vezes, fica mais fácil que o seu oponente ou te contragolpear ou de defender aquele golpe. Mas está por baixo agora o Canguru, o Felipe bem por cima. O Canguru está tentando o pé ali, ó. É, já saiu ali para a perna esquerda. Do Luiz Fernando, agora está cruzando ali, tentando talvez se ajeitar por uma chave de calcanhar. É, o Rio Root ali encaixa bem, hein? Vamos ver, ó. Veja ali como ele vai tentando colocar. É isso que ele quer, a moldagem é essa, hein? É, o Rio Root ali que ele está querendo, ó. Olha, pode pegar, hein? Vamos ver, restando 45 segundos, coloca ali a pressão, veja como vai imprimindo o seu ritmo ali o Alex Canguru. 40 segundos, vai tentar de novo o ataque ali no calcanhar. Vai tentando o ataque ali no calcanhar. O Alex Canguru se defende, saiu bem, saiu bem o Luiz Fernando. 30 segundos para o final, foi muito inteligente o Luiz Fernando, Romano. É, foi bem demais. Você vê agora o Luiz Fernando por cima, mas foi uma bela tentativa do Canguru ali, saiu, mostrou, mostrou a habilidade ali no jogo de chão. O Luiz Fernando estava por baixo, conseguiu sair para a perna do Luiz Fernando e quase surpreendeu no machado de calcanhar. Está ali por cima o Luiz. Últimos 10 segundos. Tentando colocar ali pressão. Termina com o Luiz Fernando por cima. Tentando colocar ali mais pressão, maior ritmo de luta. É, Canguru que perdeu mais um round na minha visão aqui. Luta dois rounds, né, 20 a 18 para o Luiz Felipe. E já começando duro aí, já mandou direto por cima. E está vencendo para mim a luta, Romano. Não sei se você vai concordar comigo, está vencendo a luta também. Eu vi que o Pamplona falou para ele, olha, você já venceu dois rounds, agora é garantia. Eu até concordo com ele, mas eu vejo o Canguru melhor na trocação do que o Luiz Fernando. Então eu acho que essa luta está aberta. Está aberta, com certeza. E vai ser, ó, já está sendo chumbo trocado ali no terceiro round, né. O Luiz Fernando, eu ia dizer exatamente isso. Eu acho que ele está tentando induzir para conseguir uma queda, porque ele sabe que ele ganhou dois rounds, não vai se expor. Olha o ganchinho de novo. Terceiro, hein. Quase terceira raspagem. Estou contando aqui. Quase a terceira raspagem do ganchinho da noite agora. Ah, Romano, você falou que o Canguru é melhor na trocação, mas como assim ele está perdendo? É porque na trocação ele é até melhor, mas o Luiz Fernando faz uma frente. Porém, quando a luta vai para o chão, aí o Luiz Fernando é superior. Fica para cima, faz o grande pau, pontua, domina. Então, na pontuação, onde a gente analisa todas as modalidades e todos os aspectos da luta, o Luiz Fernando, na nossa visão, no detalhe, venceu os dois rounds da TV. Mas, na trocação, o Canguru é perigosíssimo. O Luiz Fernando pode definir esse combate aí com o seu bom kickboxer. Veja como ele vai trabalhando ali à esquerda. Tinha ali o Canguru. Veja como o rosto está bem castigado do Luiz Fernando. Parece que eles dão uma reduzida no gás ali no terceiro round, hein? É muito difícil manter o ritmo, né? Esse jogo de grade, de queda. É muito desgastante, Ivan. Sem dúvida. Veja como o Luiz domina ali o centro do Cade. Trabalha ali à direita, tenta soltar o cruzado. Para frente, Alex, pressão agora. Lindo que o tuvelada se pega ali, hein? Era um abraço. Ia causar um estrago ali na testa do Luiz Fernando. Três minutos para o final. Mas como bem frisou o Romain, o Luiz Fernando, ele faz uma frente. Olha. Belo chute alto. Um belo kickboxer o Canguru, mas o Luiz Fernando faz uma frente, sim. Veja como tenta ali, ameaça a fintar de novo com a mão direita. Busca de novo o double leg. Bem travado ali pelo Canguru no primeiro instante. Abre bem a base, evita ser ali quedado. Dois minutos e trinta para o final. Pegou, linda queda. Pegou, projetou no alto, girou e caiu. Uma bela queda colocada ali pelo Luiz Fernando. Claro que caiu dentro da guarda do Canguru. Vai ser uma bela queda. E é aí que ele faz a diferença, porque na trocação a gente vê uma leve vantagem do Canguru, mas no chão só dá o Luiz Fernando. Você vê mais uma vez por cima. Vai aí trabalhando, sobrando um palco, somando pontinhos preciosos. Fazendo o terceiro round um pouquinho mais conservador, né? De segurança para garantir a luta. Está ganhando na estratégia, Ivan Bruno. Sem dúvida. Veja ali toda a cama do Luiz. Um minuto e quarenta e cinco. Canguru ali por baixo vai tentando agora uma saída lateral. Já está meio de lado. Será que vai buscar outro ganchinho daquele lá, Romano? Se raspar de novo de gancho eu vou embora, hein? Ó, ele tenta, bota a bunda, vai para a explosão, buscou o calcanhar. Ali o Canguru, veja ali, ó. Grudado no calcanhar esquerdo, se levanta, se mantém ali por cima. O Luiz Fernando não é bobo nem nada. É aquela história. É melhor agora se manter dentro da guarda do Alex Canguru do que tentar partir para uma luta mais arriscada, já que ele tem um total domínio nessa posição. Só que a gente sempre lembra, né, Romano? Uma coisa é você estar por cima, outra coisa é você trabalhar quando você está por cima. Ele está dentro da guarda, o Canguru está ali na dele, por baixo. O Luiz Fernando não coloca ritmo, o Canguru também não. Para o Canguru não é uma boa porque ele está por baixo. Mas para o Luiz também não é lá muito bom essa negociação porque ele também não está tendo muita efetividade em cima. É, ele tem que se manter ativo para o árbitro não. Olha o leg lock. Será que ele vai? Ó, pegou, hein? Tem que ficar esperto com o joelho aí, hein? Pegou, ajustou, já está tentando ali a chave. É, conseguiu salvar a perna esquerda, o Canguru. Bate agora, Alex. Quero que você bate agora. 30 segundos, Luiz. Perdão, Luiz Fernando. Bate, Alex. E agora, faltando aí menos de 30 segundos, dificilmente vai conseguir virar o jogo, o Canguru. Vai ter que tirar um Canguru da cartola ali para conseguir vencer essa luta no canteano, finalizando aí o Luiz Felipe, viu? O Luiz Felipe está bem cansado, mas está consciente do que está fazendo ali por baixo. E veja como ele tenta ali, de maneira até desesperada, um ground and pound nos segundos sinais. Luiz Fernando vai suportando tranquilamente a pressão, vai conseguindo manter o nível, vai conseguindo manter o ritmo, fim de papo, fim de luta. Após os três rounds e por decisão dividida, o vencedor é o atleta Alex Canguru. Na decisão dividida, Alex Canguru, anunciado como vencedor. Decisão dividida, decisão polêmica, Luiz Fernando e Alex Canguru.